Estamos aqui jantando, né? Meus daily vlogs sempre começam nesse restaurante que não é de placar cadeira. Waking up to Flacuê, Francis. Meu Deus, ela é muito fofa. É muito linda. Aline Mendes. Tu mentes? Eu mento. Nossa, que piada bosta. Camila Leonel. Não me põe agora, pelo amor de Deus. Meu nome é Aline. Meu nome é Aline. Meu nome é Aline. Gente, esse povo cantando. Oi, lindo. Tudo bem? Tem WhatsApp? Tomei mesmo. Tudo bem, tem WhatsApp? Oi, tudo bem? Tenho. Eu também tenho. Tenho. Eu quero só falar tenho. Você tem WhatsApp? Eu não. Nossa, gente, o que que é isso? Você é doutora, é cantora, é maravilhosa, é dançarina de polydance, é taxista. Que lindo, gente. Essa cabela linda. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Solta. Só tem gente normal aqui. Não tem como. Oi, gente. Eu tô no YouTube da Fana. Não. Agora eu vou fazer uma entrevista. Meu nome é Selma. 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 O Camilete. Foi o Camilete. O Camilete. O Camilete. O Camilete. O Camilete. O Camilete. Ele já tá comendo, cocô. Bom dia, Brasil. Bom dia, Dilma. Antes. Não faz isso. Peraí, meu irmão. Não faz isso. Antes e depois. Pô, tá. Beleza. Pelo menos vai ter o depois. Tô aqui no quarto da Larissa, que ela vai arrumar meu cabelo. Porque vocês não sabem que todo mundo, além de cantor, tem uma profissão. Cabeleireira, prostituto, brincadeira. Essa criança linda. A gente tem aqui mil likes agora. É. E essa aqui sim. Tá, não faz isso. Essa aqui, ela é minha. Cadê a Aline? Ué. Ai, tô aqui. Hey! Fala pra gente qual é o seu cantor favorito, que começa com W e termina com Safadão. Vai, vai. Fala pra gente. Nossa, ela tá sensalizando fofamente. O que é de novo? Wesley Safadão. Wesley Safadão. Essa linguinha da Aline é muito linda. Eu quero aquela entonação. Nossa, Aline, você tá muito linda aqui. Wesley Safadão. Eu vou começar a fazer com a Aline. A Aline fica assim. A Aline é muito linda. É. Deixa eu fazer cosplay da Aline. Oi, querida. Vai. É, cosplay da Aline. E da Dani é assim também, ó. Dani Lino. Aline. Agora eu estou com o cabelo mais bonito que a Larissa arrumou pra mim. Que aqui é salão improvisado. Agora tá arrumando a Camilinha. Aline. Aline. Ah, tá. Cortei você, vai amiga. Tudo ótimo, tá? Joga sua fama. Vamos saber o que está se passando na cabeça da Aline. Aline Mentos. Todo mundo está no top. Eu vou explodir de dor de cabeça. Estamos indo pro Triadro Leblond. Triadro Leblond. A Selma é muito chique. O que é isso? Wesley Safadão tá aqui. Sara vai beber água agora. Oi, gente. A Danilinho ainda não chegou, mas ela vai já chegar. Cadê a Danilinho? Não vem, moleque? Vamos mostrar aqui. Será que já é o último ensino? Gente, acabou a pele. Ah, a Danilinho chegou. Gente, eu chorei. Eu estou emocionada. Nossa, tá todo mundo chorando. Todo mundo se borrou. Veio uma coisa assim. Buscando, entendeu? A Aline? Olha isso aqui, ó. A Aline tá contando aqui. Que que é isso? Investiu total. Valeu, Aline. Aline ficou. E aí, Aline? Wesley. Só o Wesley. Só o Wesley Safadão. Gente, a gente tá aqui em altas horas da madrugada. No drive-thru do McDonald's. Espera aí. Então, a mulher que não tava acreditando que a gente fez o pedido. E a gente tá sem carro. Tem os carros aqui. Nosso carro invisível. Né, Camila? O que que você acha? Então, ó. A Danilinho deu uma... Tá, beleza. Cadê? Já veio o pedido? E aí, amiga? Venezinha? Manda oi aqui, ó. Ó, Rose. Obrigada. A gente tá arrequistando. Manda um beijo. Tudo bom? Valeu, Rose. Olha os McFurry ali que ela tá botando os McFurry. Aí. Quer frecha?